Cara, tá procurando games e acessórios? Vai na parceira do canal, a GearBest, links na descrição, bora lá! E jogos de Nintendo DS, Wii U, PS4 e Xbox One é na Shark Power Games. Lá tem jogos, consoles, acessórios, com frete grátis nas regiões sul e sudeste, pra compras acima de 300 reais. Links também na descrição. Fala pessoal! Beleza? I'm in este aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, mais um vídeo de Resident Evil 7 aqui no canal, comentando com vocês sobre o novo trailer e a nova demo que saiu aí recentemente. Mas antes, você sabe que inscrito mafioso faz o quê? Já larga o oco nesse like antes de começar o vídeo e também se inscreva no canal, hein? E ativem o sininho também pra receber todas as notificações. Eu chamei aqui mais uma vez o Juninho do canal Coop Geeks pra participar aqui do vídeo e comentar sobre o novo trailer e também sobre a nova demo. E aí, Juninho, tudo bom? E aí, Eminem? Valeu de novo, né, por ter chamado a gente pra participar. Pra quem não sabe, eu sou do Coop Geeks e do Review e os canais vão estar aí na descrição. É, o card aí em cima e todos os links estão na descrição, junto com o canal do Review, Coop Geeks e o trailer. Vamos começar aqui falando do trailer que lançou agora no dia 3 de dezembro, trazendo várias novidades, hein, Juninho? Não é? Bom, vamos falar sobre essas novidades que o Lucas aparece, tem também a morte da Mia, vamos comentar sobre um pouquinho disso. Eu acho que, assim, diferente dos outros dois trailers, esse trailer é com menos novidade, eu acho que até porque a Capcom tá se segurando pra não revelar muito sobre o jogo, né? Por mais que a gente tenha o Lucas aparecendo em alguns streams ali e um pouco mais sobre a aparente morte da Mia, eu acho que ainda fica difícil de tentar entender o que tá acontecendo. Mas eu acho que o que mais chamou a atenção de todo mundo que tá acompanhando a divulgação de Resident Evil 7 é que, aparentemente, a Mia morreu há 3 anos atrás. Resident Evil 7 se passa em 2017, então é de se acreditar que a Mia morreu em 2014. E isso, de certa forma, bate com a data do desaparecimento da família Baker. Aquele programa que aparece na Demo Beginning Hour, o Seer Gators, comenta que os Bakers apareceram há 3 anos atrás, exatamente como a Mia, que aparentemente morreu nessa data. Eu acho que essa coincidência é proposital e deve ter alguma coisa oculta aí que a gente ainda não conseguiu sacar. Bom, e além desses elementos de história, esse trailer meio que foi um apanhado de cenas pra mostrar um pouco da jogabilidade e foi interessante que teve uma parte que aparece um frame com a mansão e quem viu, quem percebeu isso foi muito nostálgico, né? Porque nos primeiros jogos só se passavam em mansões, assim, que você tinha que explorar, ir e vir e tal. E depois começa a aparecer mais no trailer os vilões, tem os inimigos te perseguindo, teve um lance que nós comentamos também que até parece com jogos mortais, do inimigo fechando a porta, assim, e tal. Mas, no mais, foi um apanhado de cenas, assim, pra você ter mais ou menos uma ideia, assim, de como vai ser o jogo, né? Eu acho que o que mais me chamou atenção nessas cenas foi a cena do Jack segurando uma serra elétrica. Acho que a gente vai enfrentar o Jack enquanto ele estiver com essa arma, né? Eu acho que vai dar muito trabalho pra gente. Mas outra coisa que eu acho legal comentar é que, é como você falou, que esse trailer mostrou várias cenas que remetem à nostalgia de quem é fã de Resident Evil. E acho que é uma coisa que a gente comentou muitas vezes nos nossos outros vídeos de Resident Evil 7. Que esse novo jogo tá remetendo muito à passada da franquia, sabe? Eu acho que é justamente aquele lance de quando... Eu não sei, você não jogou a demo no PlayStation 4, né? Não, ainda não. Quando você inicia o jogo, aparece meio que um wallpaper na tela escrito Welcome Home. Ou seja, bem-vindo de volta. Eu acho que Resident Evil 7 é justamente isso pros fãs, sabe? É uma maneira da Capcom de dizer pros fãs antigos da franquia que ela trouxe Resident Evil de volta, o survival horror de raiz, sabe? Pra todo mundo se sentir em casa. Eu acho que, pra mim, é o maior ponto positivo de Resident Evil 7 até agora. É, e como nós já discutimos em outros vídeos, você até mesmo falou, ela tá tentando meio que dar uma inovada com a jogabilidade pra conquistar o novo público, o gamer, mas também quer conquistar aqueles mais antigos colocando alguns elementos nostálgicos, como a própria mansão, tem também o baú, o lance de salvar, dessa vez não vai ser a máquina de escrever, vai ser um toca-fitas, né? Mas ela tá trazendo esses elementos nostálgicos justamente com uma jogabilidade totalmente nova pra conquistar os novos fãs, mas com esses lances nostálgicos conquistar também o público mais antigo. Com certeza. Bom, e também nós temos também a nova demo, que trouxe algumas novidades, agora a demo tem um fim, e todos os itens que você coletava nas demos anteriores, agora todos eles têm um uso. Agora, inclusive, também o manequim, o dedo do manequim, agora você pode resolver aquele enigma. Não é? E assim, eu acho que, pra quem não sabe, pra quem não acompanhou, essa demo foi anunciada no final do trailer que apareceu na PlayStation Experience 2016, como todo mundo já imaginava. Uma coisa que a gente vive comentando entre a gente aqui e também lá no review é que a Capcom deveria ter lançado essa demo de uma vez, né? Afinal, ela lançou a Beginning Hour, depois lançou a Twilight Version e agora a Midnight Version. São versões de uma mesma demo, sendo que antes a demo tava incompleta, sabe? Eu lembro que muita gente criticava o level design dessa demo, mas agora finalmente a gente tem uma conclusão, a gente tem motivo pra usar cada item que aparece, cada sala tem um porquê, e finalmente a gente tem uma demo de Resident Evil 7 propriamente dita, né? Afinal, a gente só tinha uma enrolação. E, cara, tá na boa, assim, de verdade, de verdade. Tá muito foda. Eu acho que ninguém esperava que a porta, né, a nova localidade da mansão Baker fosse revelada tão cedo nessa demo, e ainda a gente tem um confronto contra um mofado, sabe? Eu acho que essa foi a maior surpresa dessa demo, mas também a gente finalmente conseguiu solucionar o puzzle envolvendo o dedo do manequim. Acho que vai acabar com a frustração de muita gente. É, e ele é um puzzle, né? Quem aí não tava com saudade dos famosos puzzles? Acho que a Capcom queria meio que lançar essas demos aos poucos, justamente pra você ir resolvendo os puzzles aos pouquinhos, durante o tempo. E esse lance do dedo do manequim é realmente um puzzle, que envolve os assassinatos que aconteceram na cabana e tal, onde se passaram na primeira demo, né? Beginning All. E você anda por vários locais, assim, da casa, e agora cada local tem a sua explicação, não tá ali à toa, né? Sim, sim, sim. Algo muito parecido que era com o Silent Hill, por exemplo, né? Não querendo comparar um jogo com o outro, né? Nós já fizemos comparações com o Outlast e tal, que até eu, sinceramente, achei bem legal. Não é uma cópia, só uma inspiração, assim, o lance da jogabilidade, mas esse lance de cada local ter uma importância, ter uma explicação, eu achei bem interessante também, porque não é só um quarto ali, que tá ali à toa, só de passagem, realmente tem... Cada canto da casa agora tem uma explicação. E eu achei outra coisa muito legal nessa demo, foi o lance de, ao resolver esse puzzle, você desbloqueia um item pra você utilizar na versão final do jogo. Pra quem não sabe, ao solucionar esse puzzle dos 5 assassinatos envolvendo o dedo do manequim, você encontra uma moeda, um item, né? Chamado moeda suja, que a gente ainda não sabe o certo pra que ela vai servir, mas ao finalizar a demo, você recebe uma mensagem de que você coletou essa moeda e que ela vai poder ser utilizada na versão final do jogo. Eu acho que é uma motivação a mais pros jogadores terminarem a demo 100%. Outra coisa que chamou bem a atenção, que parece que os puzzles do jogo vão ser, tipo, bem elaborados. Não vai ser uma coisa de você ter que pegar um item, colocar ali, fazer alguma coisa, sei lá, girar ele, colocar uma senha, realmente vai ser uma coisa muito mais elaborada, porque você tem que resolver 5 assassinatos, assim, e você também tem que ver uma aparição do fantasma no videotape. Olha, cara, pois é, tipo, eu já ia comentar sobre isso. Muita gente tá falando do fantasma, só que, por exemplo, lá no review, o Steven fez um guia onde o fantasma sequer aparece, mesmo assim a gente conseguiu ativar o último assassinato. Eu acho que ainda tá complicado definir o que exatamente ativa os assassinatos, sabe? Eu acho que ainda tem muita coisa pra gente descobrir nessa demo ainda, por mais que já tenham 3 dias de lançamento. E realmente o que chama a atenção é isso, né? Puzzles mais elaborados, que você vai ter que ficar passando, sei lá, horas e horas, e isso só aumenta a quantidade de horas de gameplay e muito mais a diversão, porque você fica naquela coisa assim, ah, eu tenho que resolver isso, e você corre atrás na internet, aquela coisa nostálgica de você ter que... Antigamente não tinha internet, né? Na verdade até tinha, mas poucas pessoas tinham acesso. Aí no caso, lá no primeiro Resident Evil, no segundo, você tinha que ir atrás de revistas, detonados e tal, e agora com esse lance de puzzles mais elaborados, você tem aquela coisa de ficar indo atrás, que só deixa o jogador mais... O jogo traz uma imersão melhor, entendeu? Não é uma coisa que você resolve rápido ali, já avança no jogo e zera rapidamente. Além da dificuldade, que eu acho que deve ser bem alta também. A gente consegue ver isso na questão da dificuldade, não só pelo puzzle, mas também ao enfrentar o morfado, né? Não sei se você viu, mas, pô, ele é uma criatura muito difícil de atordoar, muito difícil de matar, e até de fugir dele, sabe? Eu acho que isso só deixa o jogo, como você falou, só aumenta a imersão, mas também aumenta o terror, né? Aumenta a sensação de desespero que o jogo dá. E na primeira parte você só tem que fugir dele, depois que você encontra a arma lá na banheira. Bom, e outra novidade que a demo trouxe é que agora nós temos um fim, né, Juninho? Na verdade, três finais. A primeira demo tinha dois finais, que era você ser pego pelo Jack na porta da frente da casa, ou lá em cima, ou atender o telefone. E nessa última atualização a gente conseguiu dois finais, que são finais mesmo da demo, além do final clássico que a gente tenta sair da casa, o Jack vai lá, né, pega e dá um soco na gente, a gente desmaia, que não é considerado bem um final. Ao ir no porão você consegue a chave do sótão, só que é aí que entra o morfado de novo nessa história. Se você for atacado por ele, mesmo que você consiga pegar a chave do sótão, ao chegar antes de você utilizar essa chave e abrir a janela do sótão, o nosso personagem fica infectado e incapacitado de sair. Ele começa a se transformar num morfado, e esse é o final infectado. Se você consegue esquivar do morfado, ou então matar ele sem que ele te ataque, você consegue escapar da casa e adquirir o final verdadeiro. Uma coisa que eu gostei muito desse final, do final verdadeiro, é que ele remete muito a quando o Chris, a Jill, o Barry, a Rebecca e o Brad escaparam da nossa transpenser, que eles foram desacreditados pela polícia. Assim como o personagem nessa demo que a gente não sabe ao certo quem é ainda. Eu nem sei se a gente vai ficar sabendo. Mas eu tenho que dizer que o final infectado pra mim foi mais satisfatório e mais interessante. Afinal, o final verdadeiro é meio que irrelevante pra história. E depois de falar desses finais, Juninho, também tem a entrevista do Jun Ta-Kelti pro Games Raider, falando que não vai ter uma mente maléfica por trás dos acontecimentos do jogo, como tinha anteriormente, como a Umbrella, a New Umbrella, a Tricell. Agora não vai ter aquela mente assim por trás e os mofados escondem um segredo. Esconde um segredo assim por trás da trama do jogo. Pois é, cara. Tá aí uma coisa que me deixou intrigado e ao mesmo tempo apreensivo. Porque o Jun Takeuchi já, nessa entrevista, falou que não teremos uma mente maléfica por trás do que tá acontecendo em Resident Evil 7. Ou seja, aquela nossa expectativa de que a gente tivesse algum vilão, alguma vilão, alguma ligação com alguma dessas empresas farmacêuticas, pode meio que cair por pé. Eu não sei como isso vai funcionar certo, eu acho que é cedo pra falar, porque a gente não sabe como vai ser o jogo. Mas é uma coisa que me deixou realmente com o pé atrás. Afinal, eu acho que, por mais que Resident Evil 7 seja algo novo e algo que refresque a história da franquia, eu acho que era importante ter uma ligação com o passado, sabe? Eu espero que ainda tenha essa ligação, mas de uma maneira forte. Afinal, muita gente não consegue ver Resident Evil no que foi mostrado até agora. E o lance de não seguir essa fórmula que a gente já estava acostumado, de ficar enfrentando um inimigo fraco, depois um boss, e por último a gente descobre quem tá por trás disso tudo, pode ser um tiro no pé, sabe? Eu espero que isso não altere a experiência no sentido de Resident Evil 7 ser diferente demais pra ser um Resident Evil, entende? Sim. Então, assim, como você falou anteriormente, nós tínhamos zumbis, cachorros, depois nós começávamos a ter alguns bosses que eram monstros mais desenvolvidos, digamos assim, mais difíceis, e no final você encontrava um boss, o boss final, que era aquela mente por trás disso. tinha o Wesker, que era o grande vilão por trás, mas tinha o William também, tinha as próprias empresas farmacêuticas, a Umbrella, a Neu Umbrella, e agora você, desde o começo, já vai saber o porquê você tá naquele local, você já vai saber os seus objetivos e com o que você vai estar lidando. E aparentemente os Bakers são os vilões que a gente vai ter que lidar, sabe? Então é uma coisa que me deixou um pouco com o pé atrás porque eu não tava esperando por isso. Mas uma coisa que me animou nessa entrevista é que ele também citou os mofados, dizendo que o que acontece com eles é meio que a chave pra gente entender o que tá acontecendo em Resident Evil 7. É uma coisa que me deixou bem curioso, até porque já foi dito que os mofados são fruto do que os Bakers fazem com as vítimas deles. Ou seja, todos os mofados que a gente encontrar durante o jogo são vítimas dos Bakers, sabe? Eu quero saber como eles transformam as pessoas naquilo se tem alguma esse mofo, esse fungo tem alguma ligação com alguma empresa farmacêutica que a gente já conhece, sabe? Eu acho que isso era muito necessário. Bom, e pelas notícias agora a gente já sabe quem são os vilões antes mesmo do jogo lançar. O interessante é que eles já deixaram essa pulga atrás da nossa orelha com relação aos mofados. então nós já sabemos os vilões mas não sabemos o porquê ou o que eles fazem. Anteriormente não. Você nem sabia quem era o vilão e quem era a mente por trás. Agora eles revelaram pra gente mas não revelaram tudo. Nós sabemos quem são os vilões mas não sabemos porquê, quem são, de onde vieram, só vamos saber mesmo. O maior apelo de Resident Evil 7 é justamente esse mistério, sabe? De deixar o fã, o jogador intrigado em saber o que está acontecendo. Bom pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já larga aquele like, o comentário e também o favorito. E se não tem inscrito no canal, se inscreva aí. Se inscreva também no canal Coop Geeks e também no canal Reviews que trazem todas as novidades de Resident Evil 7 pra gente. E o Juninho vai se despedir aí da galera. Bom, primeiramente obrigado mais uma vez por ter me chamado pra participar aqui pra falar de Resident Evil 7 e eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aí, gente. Não esqueçam de se inscrever no Coop Geeks e no Review. O Review é a melhor fonte de Resident Evil aqui no nosso país, então sempre que sair notícia, sair em trailers ou coisas novas, é lá que vocês vão ver primeiro, hein? Ok, lembrando que todos os links estão na descrição, inclusive minhas redes sociais, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Fui, tchau!